Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Então, mais um vídeo bem rápido, objetivo, tá com dívida ativa de IPVA, IPTU, enfim, uma dívida ativa e não sabe como imprimir, não sabe aonde achar essa dívida, não sabe como imprimir o DARD para poder pagar, então vamos lá. No seu navegador digita dívida, já apareceu aqui, dívida ativa, IPVA, RJ, dívida ativa, vai só em dívida ativa, vamos lá, mas qualquer um você vai chegar lá. Abriu aqui, você vai na segunda opção da busca, consulta de débitos fiscais, dívida ativa, aqui, clique para consultar, agora uma vantagem, que você pode chegar aqui para ser calculado até 3 dias para frente, você pode calcular até 3 dias para frente, e aqui eu quero explicar uma coisa para vocês, aqui está consultar certidão, mas vamos lá, você pode pegar aqui, escolher CPF ou Renavan, no do veículo, você vai colocar Renavan, vai aparecer, mas você também pode estar consultando pelo CPF, porque você pode ter vendido o veículo, a pessoa não transferiu, enfim, se o veículo já tiver comunicação de venda, a dívida vai estar no CPF, a qual será o novo proprietário do veículo, mesmo que não tenha feito a transferência ainda, mas foi feita a comunicação de venda, se não existe comunicação de venda, é o CPF que está no documento, tá ok? Então, digitou lá, aqui, só em avançar, escolhe a data do cálculo aqui, colocou o número do Renavan, avançar, vai aparecer os débitos aí, tá ok, meus amigos? Espero ter ajudado, que Deus lhe abençoe e tudo de melhor nessa vida para você, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.